Bom, vamos lá, deixa eu fazer minha autodescrição também. Então, pessoal, eu sou o Flam, meu nome é Davi, mas todo mundo me conhece aqui por Flam. Estou aqui, né, assim, sou um homem branco, cabelo curto, sem barba, o fundo aqui é azul, e aqui atrás eu tenho uma estante comum de Lego, que é uma coisa que eu gosto bastante. Fala, galera, beleza? Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Moily, meu nome é Bruno. Fazendo a autodescrição também, eu sou um homem branco, tenho cabelos longos, estou usando um óculos e um fone de ouvido cobrindo toda a orelha, uma camiseta preta e no fundo tem uma parede branca com alguns quadros e um sofá. Nosso intuito hoje é falar um pouquinho, né, de liderança e principalmente a carreira da gestão na tecnologia. Eu queria começar perguntando, né, tanto para o Flam quanto para o Moily, como é que é o dia a dia de um gestor de tecnologia na sua vida? Acho que o dia a dia, né, assim, a gente olha para a nossa agenda, dá para ter uma boa ideia. Eu diria, assim, né, assim, uma boa parte, né, assim, da semana, né, assim, ela tem várias agendas, né, de one-on-one, então, né, assim, de conversas tanto com liderados, pares, liderança também, às vezes, né, outras áreas, tem muito também, sim, com os times, então, com um grupo maior, pautas estratégicas também, então, aonde, né, a gente quer chegar, indicadores, como que a gente está seguindo, por exemplo, um plano que foi feito, tem papo também, né, com o pessoal, por exemplo, de recrutamento, com o financeiro também, algumas iniciativas de troca de conhecimento, então, tópicos, né, assim, há mais técnicos que alguém quer apresentar, então, eu participo também, às vezes, né, levando algum tópico, até, né, fazendo provocações, e também tem, gente, um tempo, né, assim, de concentração, que é, efetivamente, um momento, né, ali, da gente pensar, desenhar alguma coisa mais sozinho, né, até ter alguma coisa pronta para todo mundo também participar e conseguir trabalhar junto. Vou complementar um pouco aqui o Flan, na verdade, talvez o rapando que ele falou, acho que é muito preciso, e aí a gente tem um ponto super legal que a gente provavelmente vai atacar no final aqui, é quando que dá tempo, né, e se a liderança técnica deveria codar, né, eu acho que isso aqui é uma pergunta bem legal, aí já dando spoiler. No final do dia, o dia a dia, ele é composto fazendo um rap-up do que o Flan falou, acho que eu não adicionaria nada, nenhuma atividade a mais, agrupando as tarefas, né, você tem as tarefas de gestão do time, né, garantir que as pessoas estão no lugar certo, fazendo o trabalho certo, que as pessoas estão motivadas, aí se envolve o one-on-one, olhar a carreira da galera, conversar com o time. Esse é o primeiro grupo, né, desenvolvimento do time. O segundo grupo é a gestão mesmo das entregas, né, então, olhar se o contexto do time está claro, se a gente precisa comunicar com as outras áreas. A gente sempre trabalha com dados, com data de entrega, né, então, pô, quanto que a gente está da data, quanto que a gente está confiante da entrega. Então, é papel da liderança também garantir no dia a dia, né, fazer, tirar os bloqueios, e a liderança tem que jogar onde o problema está, né, então, às vezes, a gente vai estar num lugar bacana, discutindo coisa técnica, até codando, mas, de repente, você vai estar num problema ali que tem um chamado de alguém que está travando a máquina e a pessoa não consegue trabalhar. Então, o segundo ponto também é garantir que as coisas sejam entregues, né. E aí, o terceiro ponto que eu colocaria, que também é muito importante, e aí, talvez, seja para pessoas de liderança que gostam um pouco mais da parte de processo, é constantemente inspecionar o sistema de trabalho do time, né, Então, olhar e falar, puta, a gente está produtivo, a comunicação está fluindo bem, a gente está conseguindo medir a nossa performance de entrega, tá. E aqui, o Zônia falou para a gente medir a saída, né, a quantidade de pontos que a gente entrega, não é isso, mas constantemente chamar o time e perguntar, e aí, galera, como é que está? Estamos conseguindo dar conta? Está carregado demais? Qual que é o maior problema que a gente tem aqui, na opinião de vocês, para melhorar o ambiente de trabalho da galera? Então, eu colocaria isso para complementar aí. Excelente pontos. E, acho que assim, a gente sempre fala muito de ascensão, de carreira, né, de liderança, E aqui na ZUP, e muitas empresas do mercado, também tem, né, uma transição de pessoas que estão ou numa cadeira de head ou de senior manager para uma carreira de diretoria, né, sempre em cadeiras mais executivas. Vocês veem diferente, qual a diferença que vocês veem nessas duas camadas? Tem alguma coisa diferente que vocês trariam que na ZUP se destaca com relação ao que vocês já viram no mercado também? É, nessa, Carol, acho que a principal liderança, até foi uma transição que eu fiz, não tão recente, mas não foi tão longe, a principal diferença que eu senti na prática é que, como head ou senior manager, você ainda fica mais com o corpo mais no campo de jogo do seu time. Então, por mais que você conheça a estratégia global da empresa, isso é muito importante também para você ter uma carreira boa de liderança técnica, que a gente vai falar depois também, você está muito focado no seu time ali. Você não tem uma área inteira de uma empresa, né, você tem um pedaço ali, uma coisa que você faz, e o seu escopo de trabalho, ele é mais abrangente do que um contribuidor individual ou uma contribuidora individual, mas ele ainda é mais preso numa área e você está embaixo de uma estrutura, né, você pode também olhar tanto de baixo de cima ou em cima de uma plataforma que te dá apoio, né, então você tem a diretoria, você tem a parte financeira rolando, você tem uma porrada de coisas ali que te ajudam a manter aquela unidade que você toma a conta funcionando. E aí, quando você vai para a diretoria, o jogo, ele fica mais aberto e você tira, eu acho que aí você ficaria, sei lá, no primeiro cenário, você ficaria 60-40, né, 60 no jogo local e 40 no jogo global, e o diretor, você inverte isso, você fica muito mais no jogo global. Então, isso é muito difícil, porque a gente está muito acostumado, quando você é lead, manager, o head, a ficar muito perto do time. Quando você vai para a diretoria, você pode atrapalhar o time se você ficar muito em cima, né, atrapalhar o time como? Deixando de fazer as coisas que você deveria fazer como diretor, né. Então, eu acho que a principal característica é que, como você vai para a diretoria, o seu escopo, ele abre mais, você passa a fazer parte daquela plataforma que antes você estava em cima dela e aproveitando dela e você faz parte dela. Então, você vai ter coisas muito legais, como participar de decisões estratégicas de longo prazo, discutir isso, mas também vai ter bastante coisa que você não se preocupava antes, você vai ter que se preocupar, né, financeiro, estrutura de contratação de uma forma mais global. Então, a principal diferença é que o escopo fica mais conectado na empresa. Aí, dá para dizer, eu gosto muito de dizer isso, mas isso não é uma verdade absoluta, a minha opinião sobre esse assunto, que quando você vira diretor, o seu time principal não é mais o time que você gerencia, né, que você libere, sim, os outros diretores da empresa, a empresa passa a ser o seu time. Isso é uma chave difícil de virar, né, demora um tempo para você virar e algumas pessoas nem concordam com esse ponto de vista também. Legal, acho que assim, eu tenho, né, um pouco a acrescentar, e eu acho que tem muito a ver com o horizonte de planejamento também, sabe? Eu acho que, né, como Red, o nosso horizonte de planejamento, ele tem um impacto, né, até como o Bruno falou, assim, ele é mais local. E, efetivamente, numa posição de diretoria, você vai mexer, né, assim, provavelmente com um horizonte bem maior, né, mais longo. A gente já está falando, assim, talvez já ultrapassando anos, assim. Então, é óbvio, né, assim, a estratégia, ela muda e está tudo certo. Mas é mais uma questão de visão, né, a própria palavra, né, diretoria da direção, né, assim. Então, eu acho que está muito relacionado com isso. E, Bruna, acho que uma coisa bem legal que você falou, dessa parte, assim, né, da importância dos pares, assim. E eu acho que cada vez mais, né, na nossa carreira, principalmente quando os nossos pares vão tendo conhecimentos, assim, muito diferentes e formações, né, muito distintas, né, experiências diferentes. A gente conseguir aproveitar essa diversidade é o que faz a empresa ir mais longe. Então, efetivamente, você vai ter, né, diretores também que têm, né, pontos ali fortes, ou eu gosto de falar das habilidades mágicas, né, assim, provavelmente a gente vai ter um diretor aqui, né, cada um dos diretores tem alguma habilidade mágica ali na carreira, alguma coisa que vai contribuir para o todo de uma forma, assim, super impactante. Então, eu vejo isso mais nessa camada, né, efetivamente também de diretoria. Bom, e vocês optaram, né, por essa carreira de liderança. Imagino que em algum momento da vida a gente sempre tem aquela decisão, né, seremos mais técnicos, iremos para a comunidade, iremos para a liderança. Imagino que já tenha sido desafiador para vocês, eu acho que escolher essa trilha em algum momento, em alguns momentos vocês devem navegar também entre trilhas, porque vocês também têm um DNA, né, e um repertório técnico, vocês me deixam para trás. Mas optando por essa trilha, né, o que vocês enxergam que foi mais impactante? Quando eu penso em impacto, é tão grande, porque vocês podem falar de estratégia, vocês podem falar de pessoas, vocês podem falar de produto, mas se for para vocês explorarem um pouquinho, né, desse impacto, de vocês terem escolhido, de fato, essa carreira, o que mais impactou vocês? Uma das coisas que me fez muito ir para essa própria linha de gestão foi ter tido até líderes, vamos dizer, que não me inspiravam. Eram líderes que eu falei, pô, eu não gostaria que as pessoas tivessem líderes assim. E aí eu vejo muito, né, assim, essa transição, ela tem a ver com isso, sabe, de como é que a gente inspira as pessoas que a gente está liderando, como é que a gente faz elas brilharem, como é que a gente, né, assim, desafia para o crescimento. E isso, assim, particularmente, para mim, traz, assim, acho que não só a felicidade, né, assim, das pessoas, mas para mim também é muito bom, assim, eu fico extremamente feliz com as conquistas, né, assim, dos liderados, dos pares, enfim, até dos líderes também. Eu acho que isso faz muita diferença na parte de gestão. Acho que o outro aspecto é que o crescimento, né, a evolução ali, né, na carreira, ela vem muito de, e eu tinha, né, um antigo líder que ele também falava isso, de a quantidade de ambiguidade e o impacto dos problemas que a gente resolve. Não existe aquela, a solução clara e óbvia ali, né, então a gente precisa muito, né, assim, do time, efetivamente, para a gente ter várias cabeças pensando e até chegar, pensar um problema e chegar numa solução. E acho que, assim, é a parte dele pelo problema, a gente não pode estar apaixonado por uma solução, assim, a gente vai ter várias, vão ter algumas que vão funcionar, vão ter outras que não vão funcionar. E, efetivamente, a liderança, né, o nosso papel também, efetivamente, é conseguir contribuir com isso e fazer o time avançar. Pensando, né, assim, dessas evoluções, eu acho que está menos ligado também pela quantidade de pessoas que a gente lidera e muito mais pelo impacto, né, e ambiguidade do problema que a gente resolve. Então, acho que essa é uma visão, né, que, assim, que eu vejo muito na Azul também e na minha carreira, né, com experiência, enfim, já tive times menores, né, de, sei lá, 30 pessoas, que geravam um impacto sensacional e times, né, assim, ah, que já tinham, sei lá, 60 e talvez não geravam aquele mesmo impacto. E hoje, ah, tem um time, né, maior ainda, que gera um impacto também, assim, ah, é sensacional, é incrível. Mas eu acho que depende menos, né, assim, do número específico de pessoas que você lidera. Acho que é mais a, né, essa ambiguidade do problema que você está exposto e o impacto dele gerar. É, eu tenho uma visão também, aí talvez eu comece um pouco romantizado, mas aí eu vou aterrissando aqui, né. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção para trabalhar com tecnologia era entender que tecnologia era uma plataforma, né, era um canal que a gente conseguiria fazer coisas que dariam para fazer, né, de fato, mudar a vida porque o mundo funciona, né, e fazer coisas fantásticas, assim. E a primeira, né, natural, comecei como contribuidor individual, e aí, putz, você comecei a descobrir ali o poder de escrever software, fazer coisas e resolver problemas que demoravam dias e minutos. E aí, o que eu comecei a perceber, e essa é a minha visão, tá, existem pessoas que causam impacto como contribuidor ou contribuidor individual animais, assim, que mudam, né, o mundo com uma pessoa sozinha ali. Mas eu percebi que eu era mais da galera, assim, né, então eu comecei a perceber que eu poderia causar muito mais impacto e fazer coisas muito maiores se eu fosse de galera, assim, se eu juntasse e organizasse e ajudasse as pessoas a fazerem a entrega. Então, o que me impactou muito foi esse sentimento, né, sentir o peso da entrega. Então, a primeira vez que eu, como liderança, lá em 2011, ali, 2010, 2011, que a gente entregou um projeto, era um projeto, não era produto na época. E eu não botei a mão numa linha de código, né, e aí a gente pode até ficar chateado, às vezes, porque a gente está acostumado a codar, mas você olha e fala, nossa, é uma sensação diferente, né, porque você é como se eu tivesse organizado, programado, entre aspas, o ambiente ali, conectado às pessoas, desenrolado os problemas, comunicado o contexto para todo mundo, e no final você tem um produto muito maior do que você conseguiria sozinho fazer. Então, esse é só o grande motivador para mim, conseguir entregar coisas muito maiores que eu seria capaz de fazer sozinho. E é que eu acho que a gente chega um pouco na pergunta, né, que todo mundo fica ansioso. A gente afasta do código, quando, quanto, a gente ainda se atualiza nesse nível de código, nível técnico, como é que vocês vivem, assim, eu acho que esse dia a dia com vocês, até porque para vocês desafiarem, né, e liderarem outros conselhos individuais, isso faz parte, né, do dia a dia de vocês, esse tipo de diálogo, esse tipo de repertório. Como que é? Hoje vocês ainda codam? Ó, eu vou falar o meu caso, tá? Eu codo muito pouco no trabalho, eu codo em casa aqui como piscianoterapia, eu gosto muito de programar, resolver exercícios de algoritmo, coisa simples, fazer projetos também, mas no trabalho eu programo muito pouco, assim, eu codo quase nada, tá? E aí eu gostaria de explicar um pouco essa parte de codar ou não, ela é muito importante, tá? Porque damos um passo para trás para explicar, para dar a base para a minha explicação aqui, da resposta do que a gente deveria codar ou não, a liderança técnica deveria codar ou não, né? Então, quando a gente faz a transição ali de um sênior ou de um especialista ou de uma sênior ou uma especialista para a liderança, o primeiro passo, ele é o mais ingrato, na minha opinião, que é o tech lead. Porque o tech lead é um negócio muito confuso, porque ele não é muito, tem empresas que tem o cargo de escrito certinho, no caso da ZUP tem, mas tem muitos ambientes que não tem. Então, é quase como se fosse uma role, que você, de repente, você se vê nela, você fala, puta, eu estou liderando o meu time. E aí, por que ela é ingrata? Porque você ganha um conjunto de responsabilidades novas que você não sabe lidar com ela, você está acostumado ali a codar, resolver problema, fazer PR, subir coisa na cloud, e, de repente, você tem que ir em uma reunião para reduzir o escopo de alguma coisa sem entregar, que você nem sabia direito, né? Então, nesse momento, como a gente não sabe muito lidar com isso, a gente acaba ficando sobrecarregado. E, ao ficar sobrecarregado, cada vez mais você tem tempo para fazer alguma tarefa que você precisa de concentração, que é o caso, no caso, codar. Muitas pessoas que vão para a carreira técnica, elas entram na carreira já com esse sentimento, tipo, puta, não vou ser técnico porque eu vou parar de codar. Então, eu acho que isso é uma das possíveis causas e, para mim, explica muito porque as pessoas, às vezes, evitam a carreira de liderança técnica. A primeira experiência, ela é a pior possível. Só que qual é a parte boa? Que depois melhora muito, né? Então, depois que você vai do lead, você vai indo para o manager, você começa a entender melhor como é que o jogo funciona, e aí você pode aplicar todo aquele conhecimento técnico, né? Depois, no final, eu vou falar um pouco mais sobre habilidade, né? De liderança, mas você pode aplicar tudo que você aplica para a software, você pode aplicar também para fazer um produto ou um projeto, né? Você pode usar conceitos técnicos para liderar um time também, tá bom? E aí, a decisão de codar ou não, na minha opinião, ela é da liderança. Então, você tem que colocar na mesa o seguinte, se eu ficar, sei lá, se eu gastar um dia na semana codando, quanto que eu vou ajudar o meu time? Porque o motivador da liderança é isso, quanto que eu empurro o meu time para frente? Se você falar, putz, se eu codar isso aqui, vou ajudar o meu time muito, vai embora, manda bala, coda. Então, eu não sei, assim, para o mesmo ambiente que eu trabalhei, ele nunca chegou para mim e falou, você está proibido de codar. Foi muito mais uma decisão, né? Então, hoje eu não codo, porque hoje, se eu parar um dia na semana para codar, eu mais vou atrapalhar meu time do que vou ajudar eles, porque eles codam muito melhor que eu, e eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu poderia fazer, dar mais contexto, comunicar alguma coisa mais clara, organizar alguma coisa, codando, sendo que tem muita gente boa no time para codar. Então, no final, você pode ter um VP, um CTO que coda, né? Depende muito da decisão dele, porque, de repente, ele quer expressar uma ideia, ele quer fazer um teste, ele quer validar alguma coisa, ele pode codar, sim. Então, essa é a minha opinião nesse assunto. Acho que esse é um dos tópicos, né? Assim, que o pessoal gosta, né? Assim, de, ah, será que é polêmico, né? Será que o, enfim, a gente tem essa percepção, a gente tem que codar sempre? Assim, eu concordo, assim, com a sua visão, sabe, Bruno? Acho que tudo depende, efetivamente, do tanto que a gente vai ajudar o nosso time codando. Na minha visão, eu acho que hoje, né? Eu, atualmente, eu praticamente também não codo aqui, né? Assim, no trabalho. Mas eu gosto de codar, assim, em casa, aprender algumas coisas, assim. Eu acho que a parte da curiosidade, ela permanece, né? Então, sempre é bom experimentar alguma coisa, ver. Eu acho que, assim, principalmente, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas é uma delícia fazer Hello World, assim. É muito legal, né? Assim, a gente tem um retorno super rápido. Assim, se a gente aprende muita coisa daquilo, eu acho que não. Mas, assim, isso faz parte, né? Assim, então, eu acho que a resposta é realmente, né? Se codar ou não, isso tem muito a ver com o que a gente ajuda realmente no time. E eu acho que o nível de abstração que a gente vai lidando, ele vai aumentando, assim. No código ali, a gente vai exercitando um nível de abstração e depois a gente vai, ah, então a arquitetura do sistema, como é que a gente pensa nas peças técnicas. Aí a gente pega muito, né? O C4 Model e a gente vai começando a ver aquelas camadas. E eu acho que a gente ajuda mais o time provavelmente, assim, nesse lugar, né? E conectando as pessoas do que efetivamente codando, né? Como você falou mesmo, Bruno. Assim, no meu time, obviamente, tem pessoas que codam muito melhor que eu e se eu estiver lá codando, eu vou atrapalhar. Mas, de vez em quando, é legal fazer, né? Um review ou fazer um design review. Eu acho que isso é mais importante, né? Então, assim, a gente discutir a solução também. A gente passa, acho que, por muitos... Enfim, talvez muitos problemas que já aconteceram. Acho que principalmente em aspectos mais transversais das soluções, né? Então, falando assim, custos, segurança, escalabilidade, é uma coisa que a gente consegue, acho que provocar e gerar um valor grande disso nos times. E eu acho também, né? Assim, que efetivamente o tempo que a gente codou mais também deu a proficiência para a gente entender, né? Assim, como que as peças se conectam e até ajudar o time em... Como é que a gente organiza o time de uma forma, né? Assim, que reflita melhor melhora a arquitetura e a arquitetura melhora o time, né? Então, assim, eu estou falando aqui de Lady Cohen, hein? Isso é super importante, né? Então, eu vejo muito esse papel, assim, né? Da liderança técnica, assim, efetivamente, você não vai estar mais codando lá no dia a dia, porque o impacto, o valor talvez não seja tão grande daquelas suas horas do que se você estivesse fazendo outra atividade. Então, né? Esse review de código, de arquitetura, conectando as pessoas. Mas eu acho importante a gente ter essa, né? Assim, conseguir efetivamente, assim, escrever algum tipo de código, né? Assim, conversar com as pessoas sobre, fazer um review. Eu acho que isso ajuda também, né? A inspirar nossos liderados também. E a gente ter bem prática, né? A ideia do que é que está acontecendo. Então, acho que é... Essa é a minha visão aqui. Ô, Carol, posso complementar? Eu vi no Flam, a people com a ideia na minha cabeça, acho que o que vale, ela é relevante aqui no contexto, que uma coisa importante para a liderança observar é o quanto... Tem um livro que eu vou recomendar depois, que é o The Manager's Path, que é o Arte da Gestão, que é o livro da Camille Fornia, que é um livro muito bom. E ela é bem prescritiva, assim, como que a carreira flui, né? De liderança técnica. É muito bom. E lá, ela fala de uma coisa chamada afinidade mecânica, né? Então, afinidade mecânica, mesmo você não sendo o melhor ou a melhor pessoa técnica do seu time, existem casos que a liderança, assim, é uma pessoa muito técnica, às vezes até a melhor do time. Mas, na regra, normalmente tem pessoas melhores no time, né? Você não pode esquecer o que é afinidade mecânica, é o quanto que você conhece da mecânica de que o time trabalha. Então, se você é líder de um time de engenharia e você não sabe o que é um PR, você vai ter problema para se comunicar com o time. Se você é líder de um time de engenharia e você não sabe, por exemplo, o que é um cluster EKS, caso você trabalhe no WS, ou se você não conhece a Cloud, você vai ter dificuldade de entender o que o time está fazendo. Então, um limite legal para você colocar do lado é, se o time está falando e eu não estou entendendo nada, aí você tem, de fato, um problema, talvez você tenha que correr atrás tecnicamente. Mas, de fato, se você também está olhando todos os PRs e tudo e você aprova, provavelmente você está atrapalhando o time. Então, a afinidade mecânica é um aspecto importante também para a liderança técnica observar. Acho que até, Bruno, você colocou esse aspecto, acho que é importante. Outra das coisas que eu vejo que isso se conecta também é a própria visão de produto que a gente tem. Então, se a gente está falando de produto e a gente quer sempre aprender com as pessoas que usam o nosso produto, a gente quer saber qual que é a dor e etc., eu acho que é exatamente isso que a gente quer fazer com os nossos liderados aqui. A gente precisa entender isso também. Então, da mesma forma que o produto olha dessa forma, a gente tem que fazer isso também com os nossos liderados, sabe? é bem na linha de... A gente gosta, um dos nossos pilares aqui é Customer Lover, então, a amante dos clientes. Os nossos liderados também são nossos clientes, a gente tem que deixar eles também super felizes e efetivamente numa carreira que eles vão crescer e preparar eles como os nossos sucessores. Então, eu acho que isso se conecta também com essa parte de entender essa mecânica lá. Então, vocês, acho que muito do que vocês contam também, até pensando em não atrapalhar o time, é olhando o quanto essas duas carreiras elas são de fato complementares. As pessoas, elas vão tendo nuances e interesses que vão tendendo a carreira para um lado ou para o outro, mas o quanto esse respeito, essa admiração, essa complementariedade, ela é extremamente necessária. Acho que a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas acho que até para ajudar um pouco mais quem está ouvindo a gente, acho que muitas pessoas têm dúvida, quais são as grandes diferenças entre uma pessoa que é técnica mesmo, escolhe por essa especialização, e a outra pessoa que é mais de liderança. O que vocês destacariam para ir abrindo a mente das pessoas que estão ouvindo e que talvez estejam vivendo também esse momento de dúvida? Talvez uma das coisas que me vem mais na cabeça é a parte de conectar as pessoas, fazer, convergir e remover blocos do grupo. Acho que o olhar mais amplo conecta um pouco com a parte dos contredores individuais em níveis mais altos. Esse é um dos aspectos. Um outro que eu vejo muito aqui é comunicação, tanto escrita, verbal, apresentação. e, gente, para mim, não tem nada a ver se ela é mais extrovertida, introvertida. Acho que isso não quer dizer que é melhor líder que o outro. Acho que nessa parte de comunicação a gente tem muita técnica. Eu mesmo sou uma pessoa mais introvertida, mas, tecnicamente, a gente aprende também a fazer isso. Acho que a comunicação vai ser fluir é outro aspecto superimportante. Um terceiro, eu diria que é o cuidado que a gente tem, efetivamente, com os nossos liderados. Então, promover empatia. Esses dias, eu apresentei para o time até uma palestra do Satya Nadella falando com uma líder de pessoas da Microsoft. Muito do que foi falado ali tem a ver com esse cuidado. Então, assim, cuidado é a nova, vamos dizer, a nova moeda, é o novo valor que a gente tem. Hoje, as pessoas, elas ficam, efetivamente, também na empresa e tal, porque a liderança também tem esse cuidado real, não é, vamos dizer, da boca para fora. Então, efetivamente, a gente fazer isso com os nossos liderados e se preocupar pessoalmente é superimportante. Isso conecta também, além da gente ter esse cuidado, essa preocupação, tem um livro muito legal que chama Red Coat Candor, em português, é empatia assertiva, que ele fala que a, né, a Kim Scott, na verdade, a pessoa que escreve, né, assim, fala muito de como que a gente pode ser, né, empático, que é essa parte que eu estava falando, a gente precisa ser, né, a liderança precisa ser dessa forma, e como é que a gente consegue também ser assertivo ao mesmo tempo. Então, a gente também tem que, assim, garantir, efetivamente, né, o sucesso das iniciativas, as preocupações, fazer com que, né, assim, os blocos não trabem as pessoas. A última, que eu diria, vai na parte traçar estratégia, assim, adaptar e ler pessoas. Eu acho que isso complementa, né, obviamente, eu não fui exaustivo em tudo que a gente deveria, mas eu acho que essas são, talvez, as principais, né, assim, habilidades, assim, para liderança técnica também. A primeira coisa que vem na cabeça quando eu penso nisso, assim, a principal diferença, assim, tipo, em minuto, é o estilo de trabalho que você vai ter, né, porque tem muita coisa, que nem como o Flam disse, que você mesmo não sendo uma pessoa, eu acho que, assim, se comunicar bem, conseguir organizar as coisas, é menos um dom e mais um jeito de operar, mais um jeito que você aprende, né, fazer as coisas. Então, por mais que você não seja uma pessoa que, entre aspas, nasceu ali para ser uma liderança, você pode ser um encontro individual que se comunica, uma contribuidora individual que se comunica muito bem e que consegue organizar as coisas, né, então, às vezes as pessoas, elas ligam o trabalho burocrático com liderança e a parte legal do trabalho que é codar com o conteúdo individual. Isso não é verdade, principalmente quando você cresce como um contribuidor ou como um contribuidor individual, você vai lidar com, você vai ter que se comunicar bem, você vai ter que se organizar o trabalho. Eu pego de testado a minha parte do impacto, né, então, se o estilo de impacto que você gosta de fazer, ele está mais relacionado com a tecnologia em si, no core, se você gosta de pegar o, né, pegar o, vamos pensar num T, né, se você gosta de pegar um assunto e ir lá embaixo, então, o contribuidor individual é uma carreira melhor para você porque você vai conseguir ir mais, gostar mais, gastar mais energia para ir mais fundo e você não vai ter que se preocupar com coisas muito de plataforma do ecossistema, porque alguém vai lá, alguma liderança, alguma pessoa está lá em cima olhando isso para você. Agora, se você gosta mais de fazer a plataforma, se você, como eu falei ali, o que me pegou na liderança? Puta, eu conseguia, na minha leitura, eu consegui entregar mais coisa, mais, né, eu estava na parte do T horizontal, assim, então, eu conseguia pegar coisas de outros times, juntar com estratégia da empresa, juntar com contratação, com financeiro, para fazer um negócio super bacana. Então, eu percebi que aqui eu entregava mais valor. Então, no final do dia, a principal diferença é muito como que você vai passar o seu dia a dia trabalhando, o que que você quer, né, se você não gosta de lidar com ambiguidade, não gosta muito de ter que alinhar o assunto com outras pessoas, que no final do dia, você vai, provavelmente, a carreira de conteúdo individual é melhor, porque daí você vai ter mais foco, você vai ter mais horas com fone no ouvido para trabalhar codando, só que você vai ter que resolver problemas muito mais complexos, né, conforme você vai ficando mais sênior. Só que a ambiguidade e a capacidade de comunicação, elas não vão deixar de existir porque você escolheu o caminho da carreira individual. E na gestão, é muito mais como você vai passar o dia levando informação para os outros, pegando informação, atualizando contexto, resolvendo problemas ali do time que está trabalhando. Então, eu colocaria essa como a diferença, né, o estilo de trabalho no dia a dia alinhado com o seu perfil. Lembrando que contribuidor individual não existe mais aquele mito do desenvolvedor ou da desenvolvedora que é o capítulo embaixo da porta, né, isso não existe mais. Acho que eu nunca mais vi isso, talvez exista em algum lugar, mas eu não conheço. Assim, eu até conheço como o desenvolvedor da caverna, né, ele vai lá na caverna, o problema é alguma linguagem esotérica e sei lá, e aí sai alguma coisa, né, tipo, sai o, enfim, né, o produto ali que nenhum cliente nunca viu, mas que ele é sensacional. Então, acho que isso não existe. Acho que o que eu queria, né, acrescentar aqui também, eu acho que perfeito, acho que a sua colocação, assim, é muito ligada ao estilo ali de trabalho. E eu particularmente sinto, assim, né, na transição, acho que era muito mais visível isso e hoje mais ainda, é de o tempo que a gente tem efetivamente também de foco, né, então, eu acho que isso muda, né, então, ah, uma coisa é, né, a gente vai ter um tempo de foco em algum problema, e até como eu falei, né, no início aqui da talk, como é o dia, né, assim, a gente tem muito mais one-on-ones, a gente vai ter conversa com várias áreas, várias pessoas, e efetivamente o impacto que a gente gera vai ser dessas, né, assim, desses encontros, desses papos, e não efetivamente a gente tá lá em um momento focado em um desenho de arquitetura, né, super complexo, e, então, assim, é meio que um, realmente, é um estilo, e aí tem pessoas que efetivamente gostam mais de, né, de atuar de uma certa forma, e pessoas que gostam mais de atuar de outra, e tudo certo, eu acho que, assim, o importante aqui é cada um conseguir contribuir, né, assim, para a resolução, né, dos problemas, de uma forma, tanto, né, no sentido de ambiguidade, impacto, e é isso, né, eu vejo que, na liderança, às vezes, a gente tem mais alavanca, no sentido de, ah, a gente, né, tem talvez mais informação, mais pessoas conectadas, mas não aquela profundidade que um contribuidor individual tem até esperado, assim. Excelente, bom, nossa intenção aqui já era explorar um pouquinho das habilidades, né, dessa carreira de liderança técnica, e eu vou aproveitar e vou ler a pergunta do César, eu estou numa posição de liderança na minha, e alguns dos meus colegas pediram para mim uma mentoria, mas eu reconheço que tenho uma deficiência ainda em soft skills, estou trabalhando para fazer tal, eficientemente, que tipo de ferramentas podem me ajudar a fazer a mentoria de uma forma melhor? Eu acho que é isso, né, acho que o Bruno comentou de como essa transição de ser uma pessoa com um contribuidor individual muito boa, e das vezes a gente vira essa chave para ser um tech lead, né, uma liderança técnica, e o quanto esse desafio nessa primeira virada, né, parece ainda mais difícil. Mas eu queria que vocês contassem um pouco, né, a dúvida do César é mais relacionada, né, dar essa mentoria técnica de pessoas para outras pessoas talvez com menos experiência no time, mas que outras habilidades, né, além dessas, vocês veem também para essa carreira, primeiros passos de liderança técnica. Bom, obrigado pela pergunta, César. Cara, assim, o primeiro ponto é, a parte mais difícil você já conseguiu aí, que é o reconhecimento da galera, então, isso é muito forte, assim, se o time te reconheceu como alguém que a ponto da pessoa chegar, ó, me dá uma mentoria, eu acho que você já tem 90% do que precisa para você dar a mentoria, tá, então, acho que você não precisa se preocupar com o método, com o processo, ou, igual você disse aí, que você reconhece que você não tem uma deficiência de soft skills, né, de repente nem tem tanto, tá, de repente é mais uma autocobrança sua muito forte, né, falo isso com propriedade, porque eu me cobro bastante, mas tomar um pouco de cuidado, porque existe um negócio muito valoroso aí na sua pergunta, né, que você falou, que é o time te reconhecendo, então, acho que a primeira coisa para você dar a mentoria, é, 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 é mais importante é isso, então, alguém, cara, alguém olhou e falou, puta, eu quero fazer alguma coisa parecida igual o César está fazendo, né, então, é, eu começaria a fazer a mentoria, porque que é a mentoria? O nome, ele é meio pesado, né, porque a mentoria parece você estar fazendo um negócio, tipo, da vida da pessoa inteira, que se você errar, a pessoa vai fracassar, né, mas eu acho que não é tão grave assim, o grande segredo da mentoria, no livro da Camille Forner, o Arte da Gestão, tem uma questão só de mentoria, tá, e ela recomenda ali algumas coisas mais perspectivas, se você quiser mais detalhes, mas eu vou te dar uma dica só de ouro, cara, pensa que é o seguinte, a mentoria, ela tem que estar conectada com algum problema que a pessoa consegue resolver no ambiente de trabalho dela, então, pra mim, cara, o que você precisa é alguém afim de ser mentorado por você, um problema que essa pessoa traga pra você e você ajuda ela a resolver, e aí não precisa ser estruturado, você não precisa se ocupar com método, com framework, você marca papo, sei lá, vou falar como que a gente faz aqui mentoria mais informal, assim, a gente marca um papo de meia hora cada 15 dias, e a gente ajuda a pessoa em oito sessões a resolver um problema que ela tem no ambiente dela, pode ser um problema do tamanho da cadeira da pessoa, às vezes a pessoa é um tech lead, ou uma tech lead, ela quer resolver uma polêmia menor, então, a dica, ferramenta que eu te faço é começa a fazer, organiza quinzenal, 30 minutinhos por cada quinzena, anota num Google Docs ou num Word, alguma coisa compartilhada, e vai pra cima, cara, você vai aprender o seu estilo de mentoria quando você estiver fazendo, tá? Eu confesso que já vi vários frameworks, assim, no final eles acabam sempre não encaixando muito bem, tá? Porque cada pessoa, cada ambiente vai ser de um jeito, e é aquela resposta que é ruim de ouvir, é que ela depende, né? Então, eu faria isso, tá? Começa a fazer a mentoria com as pessoas que é mais importante você fazer a mentoria com elas agora do que você achar um método ideal, assim, pra fazer a mentoria, né? Porque elas estão precisando de você agora ali e reconhecendo você como uma referência em algum aspecto. Eu acho que, que às vezes também conecta um pouco até com a própria, né, síndrome do impostor, assim, né? Às vezes a gente, a gente não tem a percepção, né, de como que a gente atua, e a gente sempre acha, né, ali nessa síndrome do impostor que a gente está atuando, né, aquém do que a gente deveria, e as pessoas de fora, na verdade, tem até uma visão que a gente está atuando super bem e tal. Eu acho que na minha carreira, em alguns momentos, eu, assim, passei por isso. Tudo começou também com uma pergunta, né, o que que eu estou fazendo que a pessoa enxerga valor, né, assim, o que que será, assim, por que que a pessoa está buscando mentoria comigo, por exemplo, né, ou com o MOL, enfim, com outras pessoas? Eu acho que começa dessa pergunta, né, assim, o que que você, né, a pessoa, né, para quem está querendo ser, né, mentorado, o que que você enxerga, assim, que você gostaria de aprender, que, né, eu estou fazendo aqui, e aí, dessa pergunta, efetivamente, acho que encontrar as oportunidades de aplicar essas coisas, então, acho que quando o Bruno, né, fala efetivamente, né, do problema, é isso, né, assim, é, qual é a oportunidade que a gente tem? Acho que uma, uma parte, né, assim, da mentoria, ela tem muito a ver com isso, como que a gente consegue fazer o nosso mentorado, né, enxergar o problema como uma oportunidade, então, acho que esse momento, ele é meio mágico também, assim, né, de, um, a gente enxerga como que a gente consegue ajudar, né, então, essa é a primeira etapa, o outro, efetivamente, é qual que é a oportunidade de desenvolvimento que essa pessoa tem, que, né, o meu skill, ou sei lá, eu consigo contribuir para, não só resolver, né, ou solucionar aquele problema, mas também para a pessoa, ela ganhar aquela, né, habilidade, ou melhorar uma habilidade que ela, ela já tem, e assim, pode ser mentoria, né, de diversos aspectos, né, tanto, às vezes, né, mais técnicos, mais de soft skill, não só um conhecimento específico, mas com experiência também, por isso que eu falei, ah, esse negócio de encontrar as oportunidades, porque, às vezes, o problema que o mentorado enxerga de primeira, não necessariamente é onde tem mais oportunidades ali, então, acho que tem esse caminho também. Acho que até aproveitando esse tema de mentoria, a gente deve ter, no próximo mês, sendo lançado, não sei se o mundo aqui segue o nosso Zubcast, mas um dos episódios, a nossa pauta vai ser exatamente sobre mentoria, então, nós devemos lançar um Zubcast, um artigo também nesse tema, acho que contando um pouco, as experiências que nós tivemos aqui na Zub, tanto no papel de mentor, mentora, quanto nos papéis de mentorados, então, acho que quem pudesse conectar vai ser ótimo. E além dessa habilidade, né, de mentoria, de liderança, quais outras habilidades, vocês perceberam, que ou foi desafiador lá atrás, ou vocês desenvolveram, e vocês perceberam, que fez total diferença, para essa carreira de liderança, que vocês optaram? Acho que é fazer as outras pessoas brilharem, eu acho que essa é uma das habilidades, assim, incríveis na liderança, assim, sabe, quando a gente vê, efetivamente, assim, o nosso time, né, sendo desafiado, aquela pessoa passando, né, assim, por um problema ali, e ela consegue brilhar, porque até é uma coisa que ela gosta, vamos dizer, eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, né, de liderança também, assim, ter a diversidade, fazer com que as pessoas brilhem, né, efetivamente, onde, né, elas gostam também, eu acho que essa fala, até está conectada com, com até uma, uma talk que a gente teve antes, né, e o Peçanha também estava falando sobre isso, né, assim, de, como que a gente consegue, né, fazer as pessoas que a gente lidera, exercitarem o que elas gostam também, né, assim, que é alguma coisa, que ela, né, assim, já tem, né, uma preferência mesmo, mas também, efetivamente, o quanto que a gente consegue, consegue desafiar as pessoas a, a sair ali, né, da zona de conforto e tal, porque aquilo vai gerar o crescimento também, então, é, essa, né, a habilidade aí de, no fim, é inspirar as pessoas, é, eu acho que ela é super importante, para, para, para a liderança. Cara, até, assistiu um vídeo no YouTube, eu vou tentar achar aqui, velho, é de um, é muito legal e, é, um senhor lá, ele fala justamente sobre isso, né, do tipo, que a liderança, quanto mais ela vai ficando, né, ela vai se estabelecendo, ela passa a assumir um papel de dar propósito, né, então, muito legal essa vez que você traz, Flam, para, para você entender ali que, né, você vai passar a entregar valor, com, através do time, você vai se expor, né, no começo, então, acho que se expor é uma habilidade que você vai ter que lidar, desculpa, acho que lidar com o fato de você não ter o controle de tudo, é uma, não sei se é uma habilidade, mas é um problema que você vai ter que resolver, porque, de fato, você, quando você é contundidor individual, ou contundidor individual, dá algum problema ali, você entra e resolve, né, agora, como é que faz quando você depende de um outro time, ou de alguém, que, de repente, não está bem no dia, e fez um código ali, não ficou tão bom, né, você não, eu, às vezes, eu gosto de fazer lista, né, das coisas, assim, eu sou meio, tenho essa mania, de fazer lista, e aí, eu penso em três itens, assim, de habilidades essenciais, né, o primeiro, puxando lá a questão técnica e da afinidade mecânica, é que você precisa ter conhecimento técnico, sim, então, não adianta você só conhecer sobre apresentação, sobre gestão de ferramenta de Kanban, Scrum, esse tipo de coisa, para liderar o time, você tem que conhecer tecnicamente o que o time faz, não precisa ser a pessoa mais técnica do time, mas precisa ter aquela afinidade mecânica, né, então, se você trabalha num time que faz, que faz software de back-end, você tem que entender, né, coisas de back-end, você tem que entender coisas de front-end, que não são necessariamente iguais, né, tem uma base igual, mas ela, depois pode ficar diferente, você trabalha com um time de SRE, enfim, você tem que conhecer tecnicamente, então, liderança técnica tem que estudar, tem que ler artigo, tem que fazer POC, tem que fazer Hello World, como disse o Flan também, né, é só não se preocupar em ganhar, se você criar uma competição entre quem é melhor no seu time, você vai arrebentar o seu time, né, e provavelmente você vai perder, porque isso vai ter muita gente boa lá. A segunda habilidade que é importante, essa ela pode ser mais desafiadora, para quem é técnico, é gerenciamento, eu vou usar um termo aqui, que vai bater no ouvido aqui, vai doer, que é gestão de projeto, e aí a gente olha e fala, putz, mas gestão de projeto, a gente está em 2022, cara, o Agile tem 20 anos, está falando de gestão de projeto, no final do dia, quando você vai pedir recurso, você vai negociar a data, prazo, você vai defender o time, né, para alguma coisa, a gente ficar uma entrega, essa é a linguagem que rola, é prazo, escopo, valor, então, você tem que saber lidar com isso, não precisa, você não precisa fazer PM Book para isso, não estou desmerecendo a galera que tem, mas você não precisa dessa profundidade, né, para ser uma liderança técnica, se você lidera uma área de projeto, de uma empresa gigante, você precisa ter esse tipo de conhecimento, então, aqui é o conhecimento básico, de conseguir olhar para o trabalho, mapear ele, entender, qual o trabalho, qual é a ordem, o que depende do que, o que eu não estou no meu controle, então, como liderança, se você não souber fazer isso, você vai ser o tempo inteiro, surpreendido por trabalho não planejado, então, você está ali com o seu time, fazendo arquitetura técnica, chega alguém e fala, cara, isso aqui para amanhã, está pronto, putz, mas o que, não, a gente, né, te mandou e-mail lá, tal, te combinou na reunião que ia fazer isso, ou então, você vai fazer uma entrega e descobre que você tinha que ter falado para a Let's Security, porque você não pode liberar um IP público, sei lá, alguma coisa assim, então, essa capacidade de olhar o trabalho, e dedicar as dependências, saber lidar com ambigüidade de prioridade, né, igual o Plano falou, é muito importante também, e aí, deixa eu olhar minha colinha aqui, na última parte, que é uma habilidade que você não precisa dominar ela, porque eu nem sei se ela é dominável, assim, não sei quanto que você disse, não tem uma nota para dar para ela, né, que é você se conectar mais na estratégia da sua empresa, então, pode parecer chato, mas dificilmente você vai ter sucesso com liderança se você ficar isolado, e aí, estou falando desde o Tech Lead, o Manager também, tá, quando você vira diretor, diretor, VP, CTO, você, o business é você, você está no business, não tem como você não conhecer, agora, quando você está antes, se você ficar muito afastado, o poder de causar impacto vai ser reduzido drasticamente, porque quando você vai pedir alguma coisa, combinar alguma coisa com alguém, você tem que falar a linguagem do negócio, se a sua empresa tem OKR, decora os OKR da empresa, para você conectar onde você consegue ajudar a empresa com o seu time, com a engenharia do jeito mais forte, então, resumindo, conhecimento técnico é super importante, senão você não consegue se comunicar com o seu time, gestão, conseguir gerenciar o trabalho, para não falar de gestão de projeto, para a galera não assustar, conseguir gerenciar o trabalho bem, visualizar o trabalho, medir, aí você pode usar Kanban, você pode usar Scrum, que é um framework de intenção de trabalho também, e o terceiro ponto é se conectar na estratégia do seu negócio, se você trabalha em uma empresa, sei lá, que vende um app, entende o que aquele app faz, e qual que é o objetivo, como é que mede o sucesso dele, se é base usuária, se é faturamento, se é, enfim, isso é super relevante também, então, colocar essas três habilidades. É legal, acho que, Bruno, bem bacana, acho que, uma das habilidades que você passou, eu vejo uma também, acho que bem importante, como que a gente passa, para a nossa liderança, e os liderados e tal, efetivamente, que código é só código, a gente precisa gerar valor, efetivamente, se a gente, se o nosso time, fizer um commit que deleta código e gera valor, cara, é incrível, a gente precisa disso, então, essa parte de conectar, com o negócio, entender o que a gente está fazendo, é super importante, eu acho que a evolução em carreira técnica, o impacto, vem muito disso, e eu diria que tem uma, talvez um quarto item aí, eu não sei, a liderança precisa, assim, conhecer muito bem a cultura da empresa, a liderança faz, garante que aquela cultura, ela seja vivida, assim, na prática, várias vezes, aqui, por exemplo, na ZUP, a gente passa, assim, por decisões, às vezes, que são complexas, e geralmente, quando a gente tem decisões mais complexas, o que eu faço é, eu olho para os pilares de cultura da empresa, e aí, eu vou tomar uma decisão, eu vou lembrar desses pilares, eu vou garantir que a cultura, ela está sendo vivida, está sendo usada na prática, e, efetivamente, a decisão, ela vem com mais clareza, né, então, acho que tira, né, um pouco da ambiguidade, baseado na cultura da empresa, nos pilares, e aqui, a gente pode usar muito também, né, porque, né, a Lover, eu acho que super conecta também. A cultura, concordo, assim, é super importante, porque a gente acaba colocando as pessoas certas nos lugares certos, a gente fala, quando você for escolher um trabalho, escolha um lugar também, que realmente esteja conectado com seus valores, que eu acho que todas as outras habilidades que vão ser demandadas no dia a dia de vocês, a gente vai conseguir desenvolvê-las, né, com as melhores pessoas e a melhor cultura para nós, não existe cultura certa ou errada, não existe ambiente bom, ambiente ruim, acho que a gente também conseguir ter um pouco dessa destreza, né, um pouco desse autoconhecimento também, para a gente se colocar nos lugares certos, né, nos lugares certos. Além dos dois livros que vocês citaram, tem alguma outra coisa que você sugeriria para as pessoas estudarem também? Eu, assim, eu tenho um livro que eu adoro, que ele chama The Bug in Teams, e ele fala muito como trabalhar em grupo, e são três pilares que existem ali, né, assim, humildade, respeito e confiança. Eu acho que isso é mega importante, né, assim, para qualquer, enfim, qualquer senioridade, tá, assim, eu acho que você trabalhar nesses aspectos, né, tanto em, ah, ser humilde, né, e efetivamente escutar mais as pessoas, tá, a gente tem sempre que aprender o respeito, pô, às vezes até para, né, assim, um desenvolvedor está fazendo review do código de outro, gente, né, como que, né, a gente fala ali de uma forma que seja, né, respeitosa, e confiança, assim, a gente tem que assumir que o nosso time, é, todas as pessoas, né, assim, estão tratando, né, e lidando da melhor forma possível, então, assumir boas intenções, acho que faz parte, acho que esse livro é super importante, é, o Accelerate também, olhando para métricas, né, de eficiência, de engenharia, alguns blogs aqui, eu gosto muito do, do, do Will Larson lá, que é o Steph Angel, gosto muito também de, de ler Hacker News, e o Reddit de Programming, que, assim, eu aprendo um monte de, enfim, né, coisas novas, e, acho que na parte, talvez um pouco mais executiva, artigos, né, da, da Harvard Business Review, é, principalmente, assim, para quem quer, é, acho que desenvolver, talvez mais essa parte de comunicação, tem, tem uma série, né, que, são dez artigos, né, sobre, é, public speaking, né, e apresentações, né, então, como desenvolver, eu acho que assim, é, é uma lista aqui, né, de novo, não exaustiva, tentando fechar aqui no tempo também. Boa, até anotei um deles aqui, que eu não conhecia, mas eu consumo basicamente, as mesmas coisas aí, que o, que o Flan, eu mandei aí dois livros, que complementando a lista dele, tá, galera, e assim, não entendo a recomendação do livro, do tipo, puta, tem que ler tudo, para depois tentar fazer alguma coisa, assim, lembra que, a maioria dos livros, assim, né, até mesmo livro, às vezes técnicos, né, como diz o Alberto aqui, às vezes a história é para adulto, né, então, não é um negócio que é comprovado cientificamente, então, não quer dizer que você vai ler o livro e vai funcionar na sua empresa, tá, então, isso é muito importante, você ler o livro, mas nunca perder a essência do que você lê do ambiente, o que você consegue fazer, então, toda vez que você consome conteúdo desse, é muito importante você não tentar aplicar ele no ambiente que você está, às vezes, assim, porque normalmente não vai funcionar, tá, eu já tentei fazer isso muitas vezes, e eu me ferrei várias vezes, então, já como experiência, eu mandei um artigo muito interessante para entender, falar um pouco sobre como falar com pessoas que não são técnicas, isso é muito importante também, porque o engenheiro ou a engenheira tem o lance da caverna, né, que o Flam falou, e ela não é só uma coisa física, né, é uma metáfora também para o grupo que a engenharia forma, né, que às vezes exclui as pessoas que não são técnicas, né, então, como é que você pega, por exemplo, e justifica para uma pessoa não técnica, por que é importante fazer teste unitário em um projeto? Eu já perguntei isso para muitas pessoas em entrevistas, as pessoas falam, porque sim, então, mas eu não sou técnico, eu sou de produto, vamos supor, eu não entendo por que, você está me falando que você vai colocar uma tarefa que demora mais, sei lá, 40% do tempo aí, como é que você explica para a pessoa, né, que o teste unitário ajuda você a não fazer teste na mão, né, não perder tempo do time testando as coisas manualmente, aumenta a confiabilidade, então, às vezes, as pessoas de engenharia também tem que se colocar um pouco nos sapatos das outras pessoas, e falar, pô, como é que eu vendo essa ideia para a galera, né, como é que eu vendo, por exemplo, que eu vou sair do banco relacional, e vou para um banco, sei lá, tipo um Cassandra, um banco mais complexo, como é que eu explico, como é que esse banco de dados funciona? Usa analogia, entende a linguagem das pessoas ali, então, é muito importante conseguir se comunicar, como eu disse, não precisa ser liderança técnica para se comunicar bem, e o engenheiro, uma engenheira, até como o Chet falou aí, que consegue se conectar na estratégia de negócio, ter uma vantagem animal, assim, na empresa, né, consegue andar bem mais tonto, e causar bem mais impacto. O Bruno, vou aproveitar, tem um outro livro que, assim, me veio na cabeça quando você estava falando, assim, da gente pensar, né, como, enfim, as pessoas também não técnicas e etc, para mim vem muito o próprio livro Inspired, lá do Martin Kegno também, assim, de como que é, né, assim, a própria visão do PM, então, assim, gente, a gente está sempre trabalhando com pessoas, né, que não necessariamente vieram, né, assim, da parte técnica, então, ler este livro também, conhecer, né, os PMs, os outros papéis com que a gente, né, lida no dia a dia, eu acho que também é super importante para a liderança, então, eu recomendo também esse, né, o Inspired do Martin Kegno, também é um livro fantástico. E aí